Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula sobre filosofia, continuando a nossa temática, a ética em Aristóteles. Bom, na aula 1, nós terminamos falando sobre o problema que existe entre, de um lado, primeiro, identificar a felicidade apenas como alguma coisa. No caso, nós desenvolvemos a ideia do próprio Aristóteles, segundo quatro critérios, que seria o de riqueza, o de prazer, o de honra e o de poder. Então, a princípio, seria errado, segundo Aristóteles, voltar a sua vida, direcionar a sua vida apenas para a busca de uma dessas quatro coisas, ou das quatro coisas na sua maior intensidade. Assim como estaria errado eu negligenciar estas coisas. Então, nós terminamos a primeira aula sugerindo que a alternativa cabível, a alternativa escolhida pelo Aristóteles, não estaria em um destes polos, seja na falta, seja no excesso, mas que estaria num meio termo entre esses dois opostos, certo? Então, nessa segunda aula, é a partir daí que nós a desenvolveremos. Ou seja, a felicidade, vou colocar aqui, a felicidade para o Aristóteles, consiste na mediania, mediania entre dois extremos. Então, é aí que nós paramos lá na aula. A felicidade, ela, portanto, está entre um excesso e a falta. O nome disso, o Aristóteles dá de justa medida. Justa medida, portanto, é procurar por aquelas ações, ou melhor, a justa medida é realizar aquelas ações que se distanciam igualmente, que se distanciam igualmente dos dois polos extremos, certo? Eu vou repetir. A justa medida, ela é a mediania, ela é o ponto médio, que separa igualmente o vício do excesso, certo? Então, onde está a sabedoria? Onde está a felicidade? A felicidade, ela está na sua capacidade de conseguir ler a realidade e, a partir dessa leitura, ser capaz de tomar a decisão de ação correta. Olha só que maravilhoso isso que o Aristóteles está falando. Aonde está, aonde se encontra a felicidade? Onde está a vida boa, a vida boa coletiva? Ela está na capacidade que cada um de nós tem, na capacidade que cada um de nós tem, em ler a realidade e perceber de que modo a minha ação pode ser mais bem sucedida. Mais bem sucedida significa de que modo que ela pode me trazer a felicidade. Então, esse contato entre o indivíduo e aquilo que está fora da sua consciência, entre sujeito e objeto, para usar termos que são anacrônicos, que não pertencem propriamente à filosofia clássica, mas que eu vou usar assim mesmo, afinal de contas, é uma maneira mais fácil de ser compreendido. O que o Aristóteles está dizendo é nós precisamos ter contato com a realidade. A realidade, o mundo objetivo, ele exige, ele exige que nós consigamos lê-lo e, portanto, que a partir dessa leitura consiga o indivíduo viver melhor. Eu vou dar alguns exemplos, certo? Alguns exemplos aí que são caros ao próprio Aristóteles. Pensemos na palavra coragem. 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 Coragem é uma... Se nós procurássemos pela palavra coragem a sua definição, o sujeito corajoso é aquele cara que não tem medo. Ao contrário daquele que não tem medo é o covarde. Certo? Então, nós poderíamos dividir... Nós poderíamos colocar como antônimo de corajoso a palavra covarde. Então, nós teríamos covarde de um lado e corajoso do outro. O Aristóteles está falando que não é bem assim. O sujeito corajoso não é aquele que não tem medo. Mas é aquele que sabe quando precisa ter medo. Olha só que diferença. O sábio... Desculpa a redundância, mas o sábio é aquele que sabe quando ele deve agir. E de que modo ele deve agir. E o que o Aristóteles está nos propondo é justamente isso. Então, essa maneira de agir, ela vai refletir em todas as nossas ações. Então, pegamos lá o exemplo da coragem. Então, nós colocamos... Quem é aquele que tem medo de tudo? Quem tem medo de tudo é o covarde. Então, vamos pensar aqui no polo negativo. Quem tem... Então, no polo negativo, o que aparece? Aparece... É a... Existe o covarde ou a covardia. Covardia é fugir de tudo. Ter medo de tudo. Há também... Se estamos falando que é a felicidade, a mediania, etc. Também é necessário que haja... Opa... Um... Que haja um excesso. Lembra? A covardia é a falta. A falta total de coragem. Mas também existe o excesso. O sujeito que não tem medo de nada... É... Possui temeridade. Temeridade. A temeridade é uma característica daqueles que não tem medo de absolutamente nada. Tanto a covardia quanto a temeridade, elas são ruins. Elas são ruins, de novo, porque elas ocupam os polos extremos. Imagina uma linha assim e elas ocupam polos extremos. Certo? Falta total de coragem. Excesso de coragem. Então, a coragem, onde ela está? Ela está no meio dessa linha. Ela é a mediania dessa linha. Ou seja... E quem vai... E quem vai estipular o que é coragem? Como que eu vou saber se eu estou sendo corajoso, covarde ou temerário? Como eu vou saber? A situação real, a realidade, ela me dirá. Então, vou usar o exemplo do próprio Aristóteles. Tá? Um sujeito. Imagina que nós estamos lá em Atenas e que nós somos os guardiões, os soldados de Atenas. Somos obrigados a levantar acampamento e invadirmos Esparta. Durante o percurso, imagina que a mim fica incumbida a tarefa de matar um animal para que possamos comê-lo. Eu vou, eu e mais alguns, eu vou atrás dessa caça e o que me aparece é um bicho preguiça. Sei lá se tem na Grécia também, mas estou inventando. Aparece lá um bicho preguiça. Imagina que eu estou junto com vocês, nesse mesmo grupo aí, e eu saio correndo. Afinal de contas, bicho preguiça me dá medo. Evidente que vão dar risada de mim, vão tirar sarro da minha cara. Por quê? Porque essa atitude, fugir de um bicho preguiça, é como se a gente fugisse de uma tartaruga, com medo que ela mordesse nosso calcanhar. Fugir de uma tartaruga por medo dela morder o nosso calcanhar é covardia. É covardia. Afinal de contas, a situação, ela não exige essa nossa ação, ou seja, a fuga. Eu poderia muito bem lidar com ela, enfrentar a situação. Certo? Enfrentar a situação. Então, eu sou um covarde, porque eu estou fugindo da tartaruga. Porque eu tenho medo do bicho preguiça. Agora, vamos imaginar o oposto. Um sujeito que não tem medo de nada. Que, portanto, não leva em consideração a realidade. A realidade efetiva. As relações subjetivas que existem no mundo. Imagina que, ao contrário, agora, eu esteja com vocês, também, lá no pelotão. E o nosso comandante, nós estamos sendo atacados, número muito maior do exército, contrário, está em um número muito maior de soldados. E a gente está morrendo. Ponto final. E se a gente continuar, a gente vai morrer. E aí, o nosso comandante fala assim, oba! Vamos voltar, né? Levanta o acampamento. Vamos voltar, porque do jeito que está, não dá. Do jeito que está, a gente vai morrer. Imagina que eu não tenha medo de nada. E que eu falo assim, de jeito nenhum, velho. Vou enfrentar sozinho, nem que seja sozinho. Render-se jamais, né? Render-se jamais. Aí, todos os seus compatriotas voltam. E você fica lá, bonitão, esperando o exército. O exército vem, titrucida, corta em trilhões de pedaços e ponto final. Por que, nessa ação, eu estou sendo um idiota, segundo Aristóteles? Por que, evidentemente, eu me vali da minha característica de ser um temerário. De ter temeridade, de não ter medo de nada. E por que que isso é ruim? Primeiro, eu morri, ponto final. Agora, para o Aristóteles, muito mais prejudicial do que a minha morte enquanto indivíduo, é que essa minha morte, essa minha ação excessiva, ela vai ter ressonância no todo. Ou seja, ela vai reverberar em uma situação que o todo ficará fragilizado. Por quê? Porque, dentro de um exército, eu sou uma peça. E essa peça, ela vai faltar. Portanto, a organização do pelotão, a organização do exército, ela estará fragilizada, na medida em que eu não estou mais cumprindo a minha função. É uma peça faltante. Então, no caso do Aristóteles, gente, isso é de extrema importância. A ética do Aristóteles, como a própria definição da palavra já indica, a ética, ela está muito mais... Ela está preocupada com a totalidade, com o coletivo. É evitante que para o indivíduo é ruim, eu vou morrer. Porém, isso traz consequências maléficas para o todo. Para o todo. É só você imaginar, gente, o que isso significa na nossa vida coletiva. Se eu, de novo, colocar a minha individualidade acima de tudo, eu não estarei contribuindo para a felicidade do todo. Eu não estarei contribuindo para a vida boa coletiva. É por isso, gente, que... Talvez vocês já tenham lido em algum lugar, mas é por isso que os comentadores da filosofia dizem que, na Grécia Antiga, a ética... O período clássico, vamos colocar assim, do pensamento ocidental, a ética está misturada com a política. A ética está junto da política. Por quê? Porque enquanto a ética fala propriamente das ações, as ações para o coletivo, a política está também a isso associada. Ou seja, a vida pública. A vida fora de casa. Então, o bom cidadão é o bom político, é o bom marido, é o bom indivíduo. E não é por consequência. Esse é o ponto. Ética e política juntas. Quem vai separar isso será o Maquiavel. Mas o Maquiavel, velho, século XV, está muito longe. Lá ele vai dizer, não, não necessariamente o cara tem que ser um bom político, ou seja, um bom cidadão e também uma boa pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver o Cuca Carsa. Mas aqui tem tudo a ver. Então, onde está a coragem? Voltando aí ao nosso ponto. Onde está a coragem? A coragem está em saber fazer essa leitura da realidade. A realidade exige que eu fuja. Então, eu estou sendo corajoso ao fugir. Lembrando, a coragem é uma virtude. Ela é uma virtude. Se ela é o meio termo, ela é a virtude. O que são virtudes? O que são virtudes? São princípios que norteiam a ação. Uma pessoa virtuosa é aquela que tem determinadas virtudes... Ah, desculpa. Determinados princípios. Portanto, imagina como se fossem mandamentos. Mandamentos. Tem determinados princípios. E ela, antes de agir, se vale desses princípios. Certo, gente? Esse é o ponto. Então, eu mostro a minha coragem quando eu enfrento a tartaruga e quando eu enfrento o bicho preguiça. Mas, eu também mostro a minha coragem na hora que eu fujo junto com o meu batalhão. Certo, gente? Certo? Quando que eu vou saber de novo? Quando eu estou sendo corajoso? Quando eu sou capaz de olhar para a realidade? Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque faz com que você constantemente reflita sobre as suas ações. Será que aqui eu peguei muito pesado? Ou será que eu fui adequado? Eu faltei com autoridade frente ao meu filho? Ou eu fui excessivamente autoritário? Até que ponto eu sou capaz de estabelecer qual é a virtude do estudante? Vamos pensar algo que seja mais próximo a nós. Você como estudante, onde está a virtude? Onde está o caminho que diretamente, que efetivamente te leve para a felicidade? está em estudar todos os dias, 10 horas por dia? Não abrir exceções para feriados e convívio social e etc? Aristóteles vai falar evidentemente não. Claro que não. Mas também o oposto é verdadeiro. Quer dizer, se você é um estudante, você não pode negligenciar o estudo. Então, será necessária uma análise constante do que a realidade me mostra? Vamos supor, você é estudante, você estudou lá determinadas horas por dia, segunda, terça, quarta, você cumpriu com o seu cronograma. Por favor, não é o cronograma da escola, não é o cronograma do material da puta que eu pariu, não é esse, não é aqueles 10 passos para a felicidade do estudante, 10 passos para atingir a vaga no vestibular, não é disso que nós estamos falando. É a sua metodologia, os seus passos, os passos que você se impôs. Então, você fala, consegui, consegui dar conta aqui do meu cronograma e aí ligam para você, vem aqui, churrascão, serva, dá risada, vamos sair por aí. qual é o problema? A sabedoria está, a sabedoria é a virtude máxima, lógico, ela é a virtude máxima. Então, a sabedoria, ela está em, você demonstra a sua sabedoria na escolha que você fará. Vale a pena? Vale a pena, sei lá, refrescar um pouco a cabeça, ou a minha cabeça ainda, ela aguenta mais? O meu estado de espírito, ele suporta mais um dia ou dois que seja estudando ou eu estou precisando mesmo dessa folga? Olha que louco, né, cara? Por quê? Porque não é ninguém que vai falar para você. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. essa autobusca pela areté, que é a excelência, a excelência das ações, a excelência das ações. Pensa na fidelidade. Então, imagina, você tem lá namorado, namorada, casado, casada, e a fidelidade ela é tida como uma das exigências para o relacionamento monogâmico, para o relacionamento da nossa sociedade, inegavelmente. Bom, onde está a fidelidade? imagina que o que seria o oposto da fidelidade? A sacanagem, né? A libertinagem, a putaria. A putaria seria a fidelidade, seria o contrário da fidelidade. É claro que se você é casado, se você tem um compromisso, mas também que vive numa vida de putaria, é lógico que esse relacionamento não irá funcionar. Talvez funcione para você, mas talvez não seja bom ou boa para a sua ou seu parceiro, né? Afinal de contas, essa sua felicidade está interferindo no bem-estar do todo, no caso, você e a pessoa. mas vamos imaginar também que você está junto com essa pessoa, que você faz tudo por essa pessoa, e se declara e faz tudo, e faz mesmo, você demonstra o seu sentimento por essa pessoa, e essa pessoa também não está dando a mínima para você. A questão é, vale a pena a fidelidade? Ela chega, a pessoa chega lá com o cheiro de, sei lá, de outra pessoa, com marcas que, né, indicam um relacionamento fora. Se você trair essas pessoas, você está sendo infiel? Essa é uma questão. E por que? Porque é necessário, para que a fidelidade exista, é necessário uma, pelo menos duas pessoas, certo? Uma relação. Na nossa sociedade, duas pessoas, um casamento, um relacionamento monogâmico, certo? Se você não tem uma parte, acabou a relação, certo? Acabou a relação. Ou seja, se você só está aqui, se você faz o diabo e aqui desse lado não tem nada, só um papel formal, não é? Não, não, você não trai, caso traia. Deu para entender? Você não está sendo infiel, caso traia. Então, é exatamente conhecer exatamente o meio ponto, saber exatamente o meio ponto. O meio termo, a mediania estaria aí. A mediania está aí. E essa mediania, ou melhor, e essa mediania que representa as virtudes ou a busca pela excelência e, finalmente, pela felicidade, ela, segundo o Aristóteles, ela é cada vez mais afinada, cada vez mais burilada, cada vez mais refinada, cada vez mais acertada, a justa medida vai ficando cada vez mais justa, na medida em que mais atos virtuosos eu realizo. Olha que óbvio, né? O sujeito justo é aquele que pratica atos justos, Aristóteles. Você fala, nossa, eu precisava de tudo isso para esse cara? Isso aí ia ser filósofo? Mas aonde está a justiça? A justiça é dar tudo a todos? Aí é que está. Eu vou repetir. A mediania, que também é chamada de virtude ou excelência, excelência seria o termo mais rigoroso, técnico, mais rigoroso, que tem o nome de areté, em grego, ela é, essas virtudes, essas excelências, elas são conquistadas, elas são consolidadas na medida em que eu as pratico. Então, eu sou justo se eu agir justamente. corajoso, eu sou corajoso se eu agir de modo corajoso, com coragem. Eu sou educado na medida em que as minhas ações se mostram educadas. e assim sucessivamente. A questão, então, é o hábito, é o hábito que faz com que nós consigamos chegar a essas virtudes. Acontece, então, isso é óbvio, isso é óbvio. Você fala assim, ah, eu não preciso de Aristóteles, e não precisa, não precisaria. tamanha é o grau de fodicidade, nem sei se existe essa palavra, mas o grau de fodicidade do Aristóteles. O que ele está falando no século quarto é o que hoje é óbvio. E ainda que seja óbvio, nós não fazemos, aí é que está. Por quê? Porque nós não conseguimos, nós, eu estou, claro, evidentemente, generalizando, nós não conseguimos encontrar esse meio termo. O que é a justiça? A justiça talvez seja punir alguém em um caso tal. E, por outro lado, a justiça talvez seja beneficiar alguém em uma outra situação. Está vendo? Está vendo? Por que é tão difícil atingir essa excelência? A excelência, gente, tenta imaginar, sei lá, a perfeição. Um estado em que foi completamente preenchido, que foi lá masterado, você chegou lá no final, você zerou, você zerou o jogo. Isso é a excelência. Então, o problema está aí. Quando eu vou saber que a justiça é a punição, quando eu vou saber que a justiça é beneficiar o outro? Certo? Certo? Por quê? Porque dependendo da situação é uma coisa. O que não muda? A justiça. O que muda? As situações. A realidade. Aquilo que a realidade exige de mim. se você disser que ser justo é dar uma moeda, dar dois reais a todas as pessoas que lhe pedem, imagina que todo dia, todo dia, você tem lá como seu princípio que é ser justo dar dois reais às pessoas que param lá, que te param no sinal para pedir dinheiro. Então, você fala assim, não, é um ato de justiça, afinal de contas a sociedade é muito injusta e eu tenho carro próprio, eu tenho casa, eu tenho dinheiro, dois reais não vão me fazer falta nenhuma, então eu vou dar dinheiro mesmo. Eu acho que é uma maneira de agir justamente. Vamos imaginar que você esteja tão convicto dessa ação que ela se tornou absoluta. Ou seja, em qualquer circunstância você vai lá e vai dar os dois reais. Imagina que um dia vem alguém para você e fala assim, olha, situação está difícil, negócio está bravo aqui, mesma coisa, lá no farol e pá 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 pá. E eu estou precisando de dois contos para dar uma para injetar aqui uma heroína, para dar um relax, não vou mentir para você, cara, não vou mentir para você não, estou querendo esses dois contos aí para, sei lá, puxar uma carreirinha. tem gente que bebe, tem gente que fuma, não gosta não, gosta de cheirar. Dá dois contos para mim aí. Você está sendo justo? Você está com esse ato propiciando a felicidade do conjunto? A eudaimonia, ela seria mais bem contemplada se você desse os dois reais nessa situação? Aí é que está. Certo? Então, moçada, eu espero que com esta aula, nós finalizamos por aqui, e eu espero que com essa aula, eu tenha conseguido mostrar que a ética de Aristóteles, por mais que ela possa parecer simples, o que de fato ela seja, o problema é que nós agirmos tal como ele coloca. E a importância dessas ações, a importância dessa teoria para auxiliar nas nossas ações. Ou seja, sempre levar em consideração a realidade. Sempre levar em consideração se essa sua ação, se a ação exigida lá, ou a ação imaginada, aquela ação que você gostaria de fazer, se ela está preocupada, se ela atinge a vida boa. E uma vida boa que não é, claro, só sua, mas que também não é só do outro, não é só do outro. É conseguir, gente, é ter essa sabedoria, ter essa capacidade de conseguir ler a realidade. Ler a realidade. E para que eu consiga fazer isso, eu tenho que me entender, eu tenho que me conhecer. E aí, velho, você pode refletir aí o resto do tempo que você tem depois dessa aula. Tamanha a profundidade e as consequências que nós podemos tirar desse tipo de pensamento. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, né, pela paciência de vocês, pela atenção de vocês, obrigado por clicarem aí no vídeo e terem assistido a aula até agora. Dúvidas, comentários, me procurem, por favor, estarei aqui à disposição. Beleza? Então, é isso, moçada, um beijo, até a nossa próxima aula, valeu!